E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje eu vou estar trazendo o Unbox dessa belezura aqui ó Novinho em folha, nova aquisição do canal aí Pra estar trazendo gameplays aí agora de consoles da nova geração Desfocar um pouco dos mobiles somente, né? E esse daqui, ele não é a versão, a primeira versão Ele é uma posterior e também não é a slim É o que o pessoal chama da versão tradicional Tem algumas vantagens com relação aos demais E eu vou estar tentando explicar aqui no Unbox, né? Bom, a caixa aqui, o PS4 tem várias artes, né? Esse daqui foi do Cold Black Ops 3, achei muito bonito Inclusive, ganhei o jogo, né? Junto pra gente estar já prestigiando aí Bom, então vou fazer aqui com a mão e tal E na edição vou deixar bonitinho que tá tudo no improvisado aqui Bom, após aberto essa embalagem secundária Vou dizer embalagem terciária, né? E agora nós temos a embalagem secundária Que ela é bem limpa, uma caixa branca Escrito PS4, logotipo da Sony E aqui dentro que tá todo o conteúdo precioso aí Então vamos destrinchar essa Então ao abrir a parte superior A gente já nota aqui que tem os acessórios, né? Então tem o cabo aqui pra carregar o seu controle Bacana Temos o cabo de alimentação Bem simplão também Bacana Temos o cabo HDMI Pra você conectar na sua Smart TV TV, enfim O fone de ouvido O headset, né? Ele aparenta ser bem frágil Mas usual Vamos ver na prática, né? Posteriormente Quando estiver gravando alguma gameplay Senão eu vou ter que fazer uma aquisição De um headset decente E o controle Eu já comprei as borrachinhas Essas borrachinhas são super importantes Comprei o par a 10 reais Então é um investimento baixíssimo Que vai preservar demais Aí o seu controle Mas já voltamos a falar disso E aqui dentro O tão aguardado Playstation 4 Tá aqui o bonitão Deixa eu tirar ele E colocar aqui Na cama Né? Ele vem com Um guia Em inglês Welcome to the world Of Playstation Nossa Que forte E o Cold Black Ups 3 Meu Deus Vou te usar demais E claro Estarei comprando outros jogos Né? Com o passar do tempo E agora a caixa Ficou deserta Então Aqui está o aparelho Eu vou Eu vou deslacrar ele aqui Que ele está Está embaladinho aqui Bonitinho Eu vou deslacrar ele rápido Então aqui está ele Já aberto Né? E as principais Diferenças Do Do primeiro modelo Que Vocês vão poder notar Essa parte aqui de cima Que não é mais aquele Black piano Agora ele é todo Fosco Tá? E o modelo Uma diferença super interessante É que agora Esse botão é físico Na primeira versão Era touch Tá galera Então assim Isso daqui com o tempo Sujava E Ele ficava reconhecendo Touch Sozinho Então ele desligava Abruptamente Etc Um 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 problema Que foi corrigido Nessa versão Sem falar que o Cooler desse É mais forte E como vocês sabem Esses Consoles Eles são Feitos para Países de clima Como O Canadá Estados Unidos Não como o Brasil Então por isso Que tem muito Problema de superaquecimento Coisa que Agora Acredito que Nesse modelo Possa ser resolvido Aqui atrás Nós temos Os encaixes básicos Né? Como você pode ver Alimentação É HDMI USB É Cabo de rede Enfim Né? Ele é um modelo É O PS4 Ele é bem bonito Bem É Bem simples Né? Assim vamos dizer Ele não é tão complexo Ele é um Bem fechadinho Aqui ó Pra você plugar Os controles Né? CD E enfim É O controle Como eu disse O interessante É Você Já fazer A aquisição Das borrachinhas Tá? Porque isso daqui Ele vai sim Desgastar Com o tempo E essa borrachinha Vai ajudar A preservar O seu controle É uma aquisição Super barata Que meu Vai prolongar demais A vida do seu controle Vou colocar aqui Pra vocês Então Como vocês podem ver Além de dar um outro Design Pro seu controle Né? E também Ó Ele vem com uma pegadinha Aqui Meio que Mais É Pra não escorregar Né? Isso daqui Eu acho bem útil Pra quem Vai jogar FPS Jogo Que requer Bastante Precisão Tá? Então É uma aquisição Super barata Vai dar uma característica Nova Pro seu controle E você pode Comprar várias E ir fazendo Combinações E ter um controle Exclusivo A pegada dele É muito boa Galera Boa demais Esse controle Aqui É top Demais É uma personificação Do controle Do PS3 Que eu já achava Absolutamente Magnífico E esse daqui Agora Então Nem se fala Galera Esse foi meu Breve unboxing Tá? Queria Tá trazendo pra vocês Falando que é a nova Aquisição do canal É Como eu já mostrei Aí os cabos Né? Não tem Muito O que falar Desses acessórios São acessórios básicos Que Vem em qualquer console Do tipo Eu queria demonstrar mesmo É Um pouquinho da diferença Que tem É Do Primeiro Playstation 4 Para esse Que é o tradicional E o Slim Como você sabe Há aquela redução Na matéria-prima Para custear Né? Com isso Traz diversos problemas Aí no Playstation 3 Houve diversos problemas É tanto que O FAT Né? Que é o que a gente Chamava o primeirão Maiorzão Era o mais requisitado Por todos E o mais difícil De encontrar Então não caia muito Nessa versão Slim Isso e aquilo Meu Pega um negócio Mais Mais É Ríspido Mais robusto Assim Que é garantia De 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 performance Galera No mais é isso Se você não é inscrito No canal Cara Se inscreve aí E dá aquele like Para fortalecer Porque agora O canal vai estar Boladão Eu faço gameplay De jogos mobile E agora vai ter De Playstation 4 Aí sim Em leque Então conto com a Colaboração de todos No mais é isso Se restou alguma dúvida Deixe aí nos comentários E tamo juntos sempre Valeu Falou Eu Fui Peu